O que é a mensagem? Vamos agora então ao primeiro musical e logo em seguida eu venho com a meditação, com a porção dominical de hoje para abençoar a sua vida e a sua semana. Teu nome, quero viver sem duvidar em ti confio. Quero andar sempre contigo na força do teu nome. Quero viver sem duvidar em ti confio. No mais alto estás, rocha firme é o Senhor. Deus de grande salvação, tu és por mim. Fortaleza ao meu redor, teu agir me faz vencer. Deus de grande salvação, tu és por mim. Deus de grande salvação, honra e glória. Deus de grande salvação, honra e glória. No mais alto estás, rocha firme é o Senhor. Deus de grande salvação, tu és por mim. Fortaleza ao meu redor, teu agir me faz vencer. Deus de grande salvação, tu és por mim. Deus de grande salvação, honra e glória. Fortaleza ao meu redor, teu agir me faz vencer. O Senhor, eu sei que és por mim. A minha vitória Eu canto a Ti O sol Tu és Deus tão grande Eu canto a Ti O sol Tu és Deus tão grande Tão grande Querido amigo, a salvação é como uma peneira Que vai separar as almas boas das almas ruins Segundo Dely, hoje um dos maiores evangelistas de todos os tempos Uma das estratégias diabólicas para afastar as pessoas de Deus e da salvação que há em Cristo É o seguinte pensamento Não preciso ser salvo Eu já pago os meus impostos Eu não devo nada a ninguém Eu não roubo ninguém Querido amigo, a questão é que o pecado não tem a ver somente com atitudes Mas com a natureza humana E por isso é necessário ser humilde para assumir a nossa condição de pecador E assim buscar a misericórdia de Deus que nos perdoa e que nos regenera Dessa natureza de pecado e então poderíamos ser salvos Querido amigo, a salvação é individual E aqueles que aceitam o Salvador A alcançarão Veja o que a palavra de Deus nos diz no livro de Miquel Capítulo 7, versículo 7 ao 10 Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor Esperando em Deus, o meu Salvador Pois o meu Deus me ouvirá Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça Embora eu tenha caído, eu me levantarei Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz Por eu ter pecado contra o Senhor Suportarei a sua ira Até que ele apresente a minha defesa E estabeleça o meu direito Ele me fará sair para a luz E contemplarei a sua justiça Então a minha inimiga o verá E ficará coberta de vergonha Ela que me disse Onde está o Senhor, o seu Deus? Olha que passagem maravilhosa, querido amigo Nesta palavra, o escritor diz Eu ficarei atento ao Senhor Esperando em Deus, o meu Salvador Então é necessário que nós estejamos esperando em Deus O nosso Salvador, se queremos ser salvos Querido amigo, no Velho Testamento Há centenas de profecias a respeito da salvação Por meio de Cristo O profeta Miquéas e o profeta Isaías Que viveram ali por cerca de 700 anos antes da vida de Cristo Foram os principais profetas Que anunciaram o resgate definitivo da humanidade Por meio de Jesus Cristo, o Messias Vamos ver então essas profecias Para que você entenda Que a salvação não aconteceu assim à toa Deus planejou desde o início dos tempos A sua salvação e a minha salvação Em Miquéas capítulo 5, versículos 2 a 4 Nos diz a palavra Ele estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor Na majestade do nome do Senhor, o seu Deus E eles viverão em segurança Pois a grandeza dele alcançará os confins da terra Aleluia, esta profecia de Miquéas Está anunciando o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador Na cidade de Belém, de Judá Em Isaías capítulo 53, versículos 2 ao 12 Nos diz assim a profecia bíblica E ele cresceu diante dele Como um broto tenro E como uma raiz saída de uma terra seca Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse Nada em sua aparência para que o desejássemos Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento Como alguém de quem os homens escondem o rosto Ele foi desprezado E nós não o tínhamos em estima Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo, nós o consideramos castigado por Deus E por ele atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sanados Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido e afligido Contudo, ele não abriu a sua boca Como um cordeiro foi levado para o matadouro E como uma ovelha de que diante dos seus tosquiadores fica calada Ele não abriu a sua boca Com julgamento opressivo ele foi levado E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Ele foi golpeado Foi lhe dado um túmulo com os ímpios E com os ricos em sua morte Embora não tivesse cometido qualquer violência Nem houvesse qualquer mentira em sua boca Contudo, foi da vontade do Senhor Esmagá-lo e fazê-lo sofrer E embora o Senhor faça da vida dele Uma oferta pela culpa Ele verá a sua prole E prolongará os seus dias E a vontade do Senhor prosperará em sua mão Depois do sofrimento da sua alma Ele verá a luz e ficará satisfeito Pelo seu conhecimento O meu servo justo Justificará a muitos Glória a Deus E levará a iniquidade deles Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes E ele dividirá os despojos com os fortes Porquanto ele derramou a sua vida até a morte E foi contado entre os transgressores Pois ele carregou o pecado de muitos Intercedeu pelos transgressores Glória a Deus Aleluia Querido amigo, a Bíblia Sagrada é o único livro Que tem profecias que já se cumpriram Nós acabamos de ver aí duas profecias A respeito de Jesus o Salvador Uma em Miquéias Onde anunciava o nascimento dele em Belém Na cidade de Belém E agora está a profecia de Isaías Onde Isaías já conseguia visualizar Todo o sofrimento pelo qual Jesus o nosso Salvador passaria Todo o sofrimento, a sua morte E a sua ressurreição E a sua exaltação A direita de Deus E o mais importante É que essas profecias se cumpriram Nos provando que Jesus Realmente é o nosso Salvador Querido amigo, a profecia se cumpriu Quando Jesus nasceu Viveu e morreu E disso está consumado Porém, mesmo diante desses fatos impactantes Que a humanidade presenciou A morte e ressurreição de Jesus Certas pessoas insistem em buscar as bênçãos E a salvação em ídolos de pau e pedra Em religiões e em rituais que não salvam Querido amigo, não importa O quanto algum profeta, sacerdote ou pastor Foi importante e poderoso em fé ou em obras Não importa se esta pessoa foi parente Ou até mesmo a mãe de Jesus O único Salvador é Jesus Cristo Foi sobre ele que Miqué as profetizou Foi sobre ele que Isaías profetizou Atenção, querido amigo O próprio Deus e Pai Falou sobre o Salvador Jesus Cristo Em Mateus capítulo 17, versículos 3 a 6 Nos diz a palavra Então Pedro disse a Jesus Senhor, é bom estarmos aqui Se quiseres, farei três tendas Uma para ti, uma para Moisés E outra para Elias Enquanto Pedro ainda estava falando Uma nuvem resplandecente os envolveu E dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado Em quem me agrado Ouçam a ele Querido amigo, naquela visão no alto do monte Diz a Bíblia Sagrada que os discípulos Juntamente com Jesus Tiveram uma visão ali Onde apareceu para eles Moisés e Elias E imediatamente Pedro disse Senhor, vamos construir um templo para eles Ou seja, vamos adorar eles E imediatamente uma voz bradou do céu Não é a ele que vocês tem que adorar Vocês tem que adorar o meu filho Jesus Ouçam a ele É dele que eu me agrado E é a mesma coisa que acontece hoje em dia Qualquer pessoa que aparece por aí fazendo milagres Que aparece por aí fazendo algum prodígio As pessoas começam a criar templos para adorar Começam a seguir falsos deuses Quando Deus está dizendo A salvação está no meu filho Jesus Ouçam a ele E eu digo para você hoje Se você quer ser salvo Ouça a Jesus A própria mãe de Jesus também Querido amigo Falou sobre o salvador Jesus Cristo Em João capítulo 2 Versículos 3 ao 5 Nos diz a palavra Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Respondeu Jesus Que temos nós em comum mulher A minha hora ainda não chegou Sua mãe então disse Aos empregados daquela festa Façam tudo o que ele vos mandar Querido amigo Nesta festa A mãe de Jesus colocou Jesus na posição de salvador Ela não disse para as pessoas Olha, façam tudo o que eu mandar vocês fazerem Ela não disse Olha, quando vocês tiverem um problema aí Para resolver Venham clamar a mim Que eu vou resolver Não Ela disse o seguinte Façam tudo o que ele vos mandar Ou seja, a salvação está em Jesus A solução dos problemas de vocês está em Jesus Querido amigo Devemos andar e seguir somente a ele Existe o caminho largo e estreito Um conduz a vida E outro ao inferno Mas apenas um caminho estreito Que é Jesus A palavra de Deus encarnada Leva o homem à salvação em Deus O próprio Jesus também O nosso salvador Querido amigo Falou a respeito disso Lá no livro de João Capítulo 14 Versículos 5 ao 11 Nos diz a palavra E respondeu Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim Se vocês realmente me conhecessem Conheceriam também o meu pai Já agora vocês o conhecem O tem visto Disse então Felipe Senhor Mostra-nos o pai E isso nos basta Jesus então respondeu Você não me conhece Felipe E mesmo depois de eu ter estado com vocês Durante todo esse tempo Quem me vê Vê o pai Como você pode dizer Mostra-nos o pai Você não crê que eu estou no pai E que o pai está em mim As palavras que eu lhes digo Não são apenas minhas Pelo contrário O pai que vive em mim Está realizando a sua obra Creio em mim Quando digo que estou no pai E que o pai está em mim Ou pelo menos creio Por causa das mesmas obras Querido amigo Os apóstolos Também testemunharam Que Jesus É o único salvador Veja o relato do livro de Atos Capítulo 4 Versículos 10 ao 12 Saibam os senhores E todo o povo de Israel Que por meio do nome De Jesus Cristo Nazareno A quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus ressuscitou Dos mortos Este homem está aí curado Diante dos senhores Este Jesus É a pedra que vocês construtores Ejeitaram E que se tornou a pedra angular Não há salvação Em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos Aleluia Querido amigo Nesta passagem O apóstolo Pedro Ele estava pregando Para aquele povo Aquele povo que até mesmo Era incrédulo E dizendo Olha, não há nenhum outro nome Não há salvação Em nenhum outro É somente Em Jesus Cristo Então nós já vimos aqui Que o próprio Deus Confirmou Testemunhou Que a salvação É somente em Jesus Nós vimos aqui também Que a mãe de Jesus Também testemunhou Que a salvação É somente em Jesus E nós vimos agora Que os apóstolos Também testemunharam Que a salvação É somente em Jesus Mas até pecadores Querido amigo Reconhecendo que Jesus É o salvador O único salvador Veja o relato de Lucas Capítulo 23 Versículo 38 Ou 43 Diz assim a palavra de Deus Havia uma inscrição Acima dele na cruz Que dizia Este É o rei Dos judeus E um dos criminosos Que ali estavam Dependurados Lançava-lhe insultos Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo E a nós Mas o outro criminoso Repreendeu Dizendo Você não teme a Deus? Nem estando ainda Sobre a mesma sentença? Nós Estamos sendo punidos Com justiça Porque estamos recebendo O que os nossos atos merecem Mas este homem Não cometeu nenhum mal Então ele disse Jesus Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino E Jesus Lhe respondeu Eu lhe garanto Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Glória a Deus Querido amigo Neste relato Nós vemos que Jesus Nos deu uma demonstração De que ele é o salvador E aquele pecador Ele foi ali O primeiro caso Na bíblia Provavelmente De alguém Que reconheceu a Jesus Como salvador Nós não vemos outros relatos Nós vemos relatos De Jesus salvando pessoas Mas não as pessoas Tomando uma atitude De clamar por salvação Agora este homem Naquela cruz De Senhor Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Ou seja Ele reconheceu Que Jesus Era o salvador Porque do contrário Se ele não reconhecesse Ele não pediria Ele não pediria Para Jesus se lembrar dele Quando entrasse no reino E ele foi atendido No mesmo dia Jesus falou para ele Olha eu lhe garanto Que hoje ainda Você estará comigo No paraíso Que maravilhoso Querido amigo Ouvirmos de Jesus Essas palavras Meu querido amigo Quando meu pai Ele decidiu Aceitar a Cristo Fazendo uma aliança Com Deus Ele contraiu Deveres E passou a ter direitos Que não se estendem a mim A menos que eu mesmo Me decida por Cristo E faça a minha própria Aliança com Ele Pois a salvação Querido amigo Era individual E é mito Essa afirmativa Que dizem por aí Que filho de crente Crentinho é Muitos filhos de crentes Nunca foram realmente Libertos e transformados Apesar de estarem Na igreja E ainda não estão salvos Querido amigo Porque foram ensinados Que nasceram em berço evangélico Como se existisse Tal berço Para Deus E então Essas pessoas Nunca fizeram Uma oração sincera De entrega a Deus Simplesmente Eles foram Cumprindo Com os ritos Da religião Diziam para eles Que tinha que batizar Nas águas Eles batizavam Se diziam Que tinha que crer Em batismo Que o Espírito Santo Eles criam E buscavam Enfim Mas nunca realmente Se entregaram de verdade A palavra de Deus Nos diz no livro de Ezequiel Capítulo 14 Versículo 12 ao 20 Esta palavra do Senhor Veio a mim Filho do homem Se uma nação Pecar contra mim Por infidelidade Se eu enviar Uma peste Contra aquela terra E despejar Sobre ela A minha ira Derramando sangue Exterminando os seus homens E os seus animais Juro pela minha vida A palavra do soberano Senhor Mesmo que Noé Daniel E Jó Estivessem nela Eles não poderiam Livrar os seus filhos E as suas filhas Por sua justiça Só poderiam Livrar A si Mesmos Olha só Querido amigo Que forte esta palavra Deus está dizendo Mesmo que Noé Ou seja Um homem justo Daniel Outro homem justo E Jó Outro homem justo Estivesse naquela terra Eu salvaria eles Mas a salvação Dele só serve para eles Não serve para aqueles pecadores É assim Da mesma forma Em nossa vida Se o seu pai Ele é um homem justo Ele vai salvar a si mesmo Mas ele não poderá te salvar Então você que muitas vezes Está indo em uma igreja Há muitos anos Mas nunca Tomou uma decisão De se entregar a Cristo De verdade Você pode estar indo Para o inferno É necessário Que você se arrependa Dos seus pecados Reconheça que a salvação É só em Jesus E fala assim Jesus entra na minha vida Como o único salvador Querido amigo A obra de Jesus Está feita No entanto A salvação Ela não é obrigatória E muito menos compulsória Serão salvos Apenas aqueles Que voluntariamente Reconhecem Que necessitam Da salvação Que só há em Cristo E por isso O aceitam como salvador E sem outros intermediários Ou seja Sem acreditar Em imagens Em guias Em idos Gurus Rituais Simpatias Astros Astrologia Horóscopo Querido amigo A palavra de Deus nos diz No livro de Mateus Capítulo 13 Versículo 45 A 50 O reino dos céus Também é como um negociante Que procura pérolas preciosas E encontrando Uma pérola de grande valor Foi Vendeu tudo o que tinha E a comprou O reino dos céus É ainda como uma rede Que é lançada ao mar E apanha toda sorte de peixes E quando está cheia Os pescadores A puxam para a praia Entram Se assentam E juntam Os peixes bons Em cestos Mas Jogam fora os ruins Assim acontecerá No fim desta era Os anjos virão Separarão Os perversos Dos justos E lançarão Aqueles na fornalha ardente Onde haverá Choro e ranger De dentes Querido amigo Um homem Quando ele encontra Uma pérola De grande valor Ele vai e vende Tudo o que tem Por aquela pérola O que Deus está nos dizendo Você aí que acredita Em imagens E guias Hidros Gurus Rituais Simpatias Astrologias Horóscopo Está na hora Se você quer ser salvo De jogar tudo isso no lixo Jogar tudo isso fora E reconhecer Que a salvação é só em Jesus Nós já vimos aqui hoje Que a mãe de Jesus Falou que a salvação vem dele O pai de Jesus Que é o próprio Deus Diz que a salvação vem dele Os apóstolos Disseram que a salvação vem dele E aquele criminoso Naquela cruz Ele reconheceu Que a salvação vem de Jesus E por isso foi salvo ali na hora Naquele dia Naquele momento O que mais você precisa de provas Para entender Que a sua salvação Não virá das imagens Não virá dos guias Dos idos Dos gurus Isso tudo é apenas Para fazer você perder tempo na vida E perder a sua direção Se aquele homem Que encontrou aquela pérola De grande valor Foi e vendeu tudo que tinha Por aquela pérola Faça a mesma coisa Abra a mão de todas essas enganações E reconheça Que a salvação vem de Jesus E você será salvo Para que não aconteça Que no dia da salvação Que vai separar As pessoas boas Das ruins Ou você não fique Não seja colocado Junto com as pessoas ruins E vá para aquele lugar Aquela fornalha ardente Onde haverá choro E ranger de dentes Como nós acabamos de ver Aqui em Mateus capítulo 13 Querido amigo Jesus morreu por todos Sem exceção Mas ainda assim Muitos têm perdido Estão perdidos E não serão salvos do inferno Porque não aceitam O convite da salvação Muitos serão condenados Porque não há salvação Sem aceitar A obra salvadora de Cristo Não há como ser salvo Querido amigo Sem mudar do caminho largo Para o estreito Querido amigo Não há como ser salvo Sem aceitar o convite de Cristo E sem trocar as vestes de pecado Pelas vestes de santidade Veja o que a palavra nos diz No livro de Mateus capítulo 22 Verso 1 ao 14 Jesus lhes falou novamente Por parábolas dizendo O reino dos céus É como um rei que preparou Um banquete de casamento Para o seu filho Enviou seus servos Aos que tinham sido convidados Para o banquete Dizendo-lhes que viessem Mas eles não quiseram vir De novo enviou outros servos E disse Digam aos que foram convidados Que preparei para o meu banquete Meus bois e meus novilhos gordos Foram batidos E tudo está preparado Venham para o banquete de casamento Mas eles não lhes deram atenção E saíram Um foi para o seu campo Outro para os seus negócios E os estantes agarrando os servos Maltrataram-nos e os mataram O rei ficou irado E enviando o seu exército Destruiu aqueles assassinos E queimou a cidade deles Então disse aos seus servos O banquete de casamento Está pronto Mas os meus convidados Não eram dignos Vão às esquinas E convidem para o banquete Todos os que vocês encontrarem Então os servos Saíram para as ruas E reuniram todas as pessoas Que puderam encontrar Gente boa e gente má E a sala do banquete de casamento Ficou cheia de convidados Mas quando o rei entrou Para ver os convidados Notou ali Um homem que não estava usando A veste nupcial E lhe perguntou Amigo Como você entrou Sem veste nupcial E o homem Emudeceu Então o rei disse Aos que o serviam Amarrem-lhe as mãos e os pés E lancem-no para fora Nas trevas Ali haverá choro E ranger de dentes Pois muitos São chamados Mas poucos São escolhidos Querido amigo Não é inteligente Recusar o convite Da salvação A salvação É como uma peneira Que vai separar As almas boas Das almas ruins No dia do juízo Querido amigo Não basta ser simpatizante De Cristo Ou seguidor Das tradições Da religião É necessário Seguir a Cristo E fazer a sua vontade Jesus nos convida A salvação Mas a decisão De ouvir a sua palavra E atender ao seu convite É nossa Se ele quisesse decidir por nós E nos controlar Não teria nos concedido O livre-arbítrio Veja querido amigo O que a palavra diz Em Mateus capítulo 13 Versículo 18 a 23 Portanto Ouçam o que significa A parábola do semeador Quando alguém ouve A mensagem do reino E não a entende O maligno vem E lhe arranca O que foi semeado Em seu coração Este é o que foi semeado A beira do caminho Quanto ao que foi semeado Em terreno pedregoso Este é aquele Que ouve a palavra E logo a recebe Com alegria Todavia Visto que não tem raiz Em si mesmo Permanece por pouco tempo Quando surge Alguma tribulação Ou perseguição Por causa da palavra Logo a abandona Quanto ao que foi semeado Entre os espinhos Este é aquele Que ouve a palavra Mas a preocupação Desta vida E os enganos Das riquezas A sufocam Tornando-a infrutífera E finalmente O que foi semeado Na boa terra Este é aquele Que ouve a palavra E entende E dá uma colheita De cem Sessenta E trinta Por um Glória a Deus Querido amigo Aceite o convite Da salvação Deixe o convite Da salvação Cair na boa terra No seu coração E você verá Que produzirá Grandes frutos Na sua vida Não use o privilégio Do livre-arbítrio Querido amigo Para desobedecer E afrontar A Deus Lembre-se Que aqueles Que servem ao diabo São obrigados A carregar Patoas Pé de coelho Ferradura Ler o horóscopo Ou ler a mão Fazer simpatias Trabalhos Encruzilhadas São obrigados A pular Portão de cemitério A meia noite Gastar com oferendas E vícios E ainda assim São chamados Pelos demônios Os falsos guias De meu cavalo De meu aparelho Deus não te chama De meu cavalo Querido amigo Ele te chama De filho Ele te guia Por meio do Espírito Santo Aleluia E a sua vontade É simples Está lá em Deuteronômio Capítulo 10 Versículo 12 Que é que o Senhor Teu Deus Pede de ti Senão Que temas O Senhor Teu Deus Que andes Em todos Seus caminhos E o ames E sirva O Senhor Teu Deus Com todo Teu coração E com toda Sua alma Em Romanos Capítulo 8 Versículo 14 A 17 Ainda nos diz A palavra Porque todos Os que são guiados Pelo Espírito De Deus Estes são Filhos de Deus Porque não recebestes O Espírito De escravidão Para outra vez Estardes em temor Mas recebestes O Espírito De adoção De filhos Pelo qual Proclamamos Abba Pai O mesmo Espírito Testifica Com o nosso Espírito Que somos Filhos de Deus Aleluia E se nós somos Filhos Somos logo Herdeiros também Herdeiros de Deus E co-herdeiros De Cristo Aleluia Querido amigo Para realizar A vontade de Deus É preciso estar pronto Para renunciar A própria vontade O Salvador Jesus O único Salvador Nos deu exemplo Ele disse em Lucas Capítulo 22 Versículo 42 Pai Se queres Afasta de mim Este cálice Contudo Não seja feita A minha vontade Mas a tua vontade Em João Capítulo 4 Versículo 34 O único Salvador Nos também disse A minha comida E a minha bebida É fazer a vontade Daquele que me enviou E concluir a sua obra Querido amigo Aceite o convite Da salvação Faça a vontade De Deus Entre outras bênçãos Quem faz a vontade De Deus Aceitando a Jesus Como o único E suficiente Salvador Se torna Parte da família De Jesus E por isso Tem direito A todas as bênçãos Prometidas por ele Em Mateus Capítulo 12 Versículo 50 Nos disse O nosso Salvador Jesus Pois Quem faz a vontade Do meu Pai Que está nos céus Este É meu irmão Minha irmã E a minha mãe Que Deus te abençoe Querido amigo Esta foi a porção Dominical Desta semana Vamos orar agora Eu quero convidar você A orar comigo Se você quer entregar A sua vida a Cristo Aproveite esta oportunidade Agora E ore comigo E aí logo após A sua oração Você ficará com mais Um clipe musical Para edificar O seu Espírito Ó Pai Em nome de Jesus Cristo Primeiramente Eu te dou graças Por teres enviado Teu Filho Jesus Como Salvador Perfeito Que levou sobre si Como profetizou O profeta Isaías Levou sobre si As nossas dores As nossas enfermidades E os nossos pecados Estavam sobre ele Obrigado Pai Por ter nos dado Este Salvador Perfeito O Salvador Da minha alma Da minha vida Eu te peço Eu te peço Pai Perdoa os meus pecados Apaga os meus pecados Lava-me no sangue Do Cordeiro E escreve o meu nome No livro da vida Para que naquele dia Que o Senhor for separar As almas boas Das ruins Eu esteja do lado Das almas boas E eu entre E eu entre na Jerusalém Celestial Para morar contigo Por toda a eternidade Me perdoa Por todos os meus pecados Eu reconheço Que salvação Só há em Cristo Eu rejeito Toda Toda falsa doutrina Eu rejeito Agora toda aliança Que eu tenha feito No meu passado Com outros falsos salvadores Que eu tenha feito Com falsos salvadores Que eu tenha feito Com religiões Eu rejeito Essas alianças E eu declaro Que a salvação Só há em Cristo Jesus Obrigado Pai Pela salvação Eu declaro Que eu estou debaixo Da potente mão de Deus A partir de hoje A partir de hoje Eu estou debaixo Desta tão grande salvação E nunca mais O mal terá poder Sobre o meu corpo Sobre a minha saúde Sobre as minhas finanças Sobre a minha família Sobre tudo aquilo Que me pertence Porque a partir de hoje Eu sou herdeiro de Deus E o meu nome Está escrito no livro da vida Eu digo a você Diabo Você me perdeu Eu não te pertenço mais Você não pode tocar mais Em nenhuma área Da minha vida Porque a partir de hoje Eu estou salvo Por meio De Cristo Jesus Aleluia Eu estou salvo Diga querido amigo Eu estou salvo Diga mais uma vez Eu estou salvo Por meio De Cristo Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus Que Deus te abençoe Seja bem vindo Meu irmão Se você entregou a sua vida A Deus agora Orando juntamente comigo Você faz parte da minha família E a partir de hoje Ela se faz A vontade do pai E por isso você também É irmão de Jesus Viu A partir de hoje Você tem uma família Nos céus Uma família aqui nessa terra Se você ainda não faz parte De nenhuma igreja Procure uma igreja evangélica Próxima da sua casa E busque a Deus Porque em breve Jesus Porque em breve Jesus voltará Para levar a sua igreja E aqueles que fazem parte da família Serão arrebatados Juntamente com ele E aqueles que não escolheram Fazer parte desta família Escolheram o pecado Infelizmente Irão para a fornalha De fogo ardente Que Deus te abençoe Esta foi a porção dominical Desta semana Fica agora com mais um clipe musical Para edificar o seu espírito E até a próxima porção dominical Se Deus nos perdi Amém Os homens e seus espelhos mágicos Nada vem além de si mesmos Se esqueceram daquele que um dia Esteve entre nós E que veio cumprir Segundo já estava escrito Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou Nasceu, sofreu Os homens e seus espelhos mágicos Salvem um Cristo Vencido em dor Não conhecem a cruz vazia Os ressuscitou E nem o toque de vida O filho do amor Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Seu sangue lá na cruz Derramou Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz Derramou, oh, 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 oh Na cruz lutou Na cruz venceu E sua vida nos deu Pra que a vida estivesse em nós Música Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz derramou Nasceu, sofreu, morreu por nós Seu sangue lá na cruz derramou Na cruz lutou, na cruz venceu E sua vida nos deu Pra que a vida estivesse em nós Se estivesse em nós Se estivesse em nós Se estivesse em nós A coroa que ele usou não era de ouro Apesar de eu coroarei como rei Não era de rubi Era feita só de espinhos Por que tratar um rei Mas por amor deixou seu lar real A coroa que ele usou não é de ouro Por a feita só pra mim Ele atropou Pela minha salvação Jamais E jamais terá de usá-la Outra vez O inimigo não existe Facilmente Ele quer Ele quer Ele quer fazer usar Coroa 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 Mas tenha Isto sempre em sua mente No Calvário No Calvário No Calvário No Calvário O bem venceu o mal E a coroa jamais terá de ser usada outra vez A coroa A coroa que Jesus usou na cruz Jesus usou na cruz Por a feita para mim Ele atropou Ele atropou Ele atropou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la Outra vez A coroa A coroa Que Jesus usou na cruz Jesus usou na cruz Por a feita para mim Por a feita para mim Ele atropou Ele atropou Ele atropou Pela minha salvação E jamais terá de usá-la E jamais terá de usá-la Outra vez E jamais terá de usá-la Outra vez E jamais terá de usá-la Outra vez E jamais terá de usá-la E jamais terá de usá-la Outra vez E jamais terá de usá-la A coroa que Jesus usou na cruz Por a feita para mim Por a feita para mim E jamais terá de usá-la Outra vez Outra vez A coroa que Jesus usou na cruz Jesus usou na cruz Por a feita para mim Ele atropou Ele atropou Ele atropou E jamais terá de usá-la Outra vez Outra vez E jamais terá de usá-la Outra vez E jamais E jamais terá de usá-la Outra vez Obrigado.